Ovo, beleza? Meu nome é Rafael Pontes e está começando mais um vídeo do nosso Outfit. Rapaziada, hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo diferente do meu conteúdo. Vai ser um vídeo de desafios com participação especial de Gustavo, participação especial de Vinícius e do nosso Caruso. Bom, rapaziada, o desafio vai ser gol a gol. A gente vai tirar dedos iguais e os vencedores vão para a final, os perdedores pagam o castigo e a gente ainda vai decidir. Então é isso, vocês se liguem aí que a gente está presente às regras, beleza? É nóis. Bom, rapaziada, e as regras são simples. As regras é, não pode pegar com a mão a cada chute do seu adversário, um gol, quem fizer o gol primeiro vence e o perdedor vai pagar um castigo. A cada 10 chutes, se nenhum dos dois fizerem gol, a gente vai mudar as regras e vai poder chutar até a gente do meio da quadra. E, enquanto isso, só pode chutar dentro da área. Então é isso, a gente vai tirar agora os dedos iguais. Dedos iguais. Dedos iguais. Dedos iguais. Dedos iguais. Dedos iguais. Ficou decidido o seguinte, vai ser eu e Caruso. A gente vai se enfrentar e Gustavo e Vinícius, um contra o outro também. Então, é isso e vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, então vamos começar. Vai ser Vinícius contra Gustavo. Vai! 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 Ixi! Não vi não. Foi na mão? Foi? Pênalti. Bateu na mão, é pênalti. Se Gustavo fizer o gol, Gustavo vence e Vinícius vai pagar um castigo. Junto com o perdedor de mim e o de Otávio. Vamos ao pênalti? Vai! Agora vai começar Rafael e Otávio. Vai! 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 Vamos lá. 9, meu Deus. Falta 2. Vamos lá. Vamos lá. Último chute pela cara. Que merda da peste. Eu gosto de ganhar uma mão. Boa, rapaziada. Eu deixei para o Otávio, deixei para mim, quando a gente fez gol. Agora eu posso trazer a bola até o meu campo e me chutar no gol. Beleza? Vamos lá. 1,4. Acho que é uma cartada do gol. Não vai ganhar. Os dois perderam, então eles vão pagar o abdominal. Quem aguentar mais vai ganhar e o outro leva a bolada. Aí depois a gente vai fazer um final de Gustavo e o perdedor também vai pegar um castigo. Beleza? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a regra primeira já era. Vai ser mais 4, não é? Não vai ser mais que você caixa não. Eu tenho ruim. E a regra primeira vai ser que ver. E a regra primeira vai ser que ver. Nem se eu estava fazendo mais, daqui está mais rápido. Não vai ser mais rápido. 2 minutos de vídeo, olha só. Vamos lá. Vamos. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, está perdendo, continua aí. Vou segurar o seu pé, vamos. Vou segurar o seu pé, vou pegar a bolada. Vamos. Estava querendo mesmo. Vamos. Você segurou a perna, Otávio. Segura, vamos. Perdeu. Perdeu. Bom, rapaziada. Então, a primeira bolada vai ser do Gustavo e do Otávio, que perdeu nas flexões. Boa! Boa, moleque! Boladinha do papai! Valeu, Otávio! Ah! Bravo! Tchau, tchau. Vai com o chute! Tá escutando? Tá escutando aí com o chute? Vai com o chute! 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 Minha presidinha! Seguindo! Seguindo! Não tem nada de atingir! Seguindo! Seguindo! Oh! Vou levar! Ei! Ei! Não tem nada! Seguindo! Seguindo! Não é hora de procurar a bola do carro tem a chapa! Agora! Marcos, do pau do cara! Eu vou atacar a chapa! Ah! Caraca! Que burro! Caraca! 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 Bom, a gente tem o juiz da chuta! Não adiantou de nada! Agora vai ser do meio da quadra! Vamos lá! Sem intenção nada, pai Já tá gravando faz tempo Tirou onda, pai Na cabeça, pai Olha Olha Se fosse eu votar, valeu mesmo Bom rapaziada, então é isso Já veio o vídeo agora do Agul E se você gostou, dá o like Se inscreve no canal As redes sociais do escarão estão aqui na descrição O Instagram de todo mundo E é isso, se inscreve Compartilha com teu amigo e tua amiga E é nóis, tamo junto Valeu, falou